Tomado, ninão, o Apolo, o Aquiles, né, baby? Ah, tá desconfiado, baby? Tu não vai ir agora, vai te cair, né, Flachinho? Ah, e o ninão? Tudo banho tomado, tão cheiroso, olha a carreira de toalha. Amanhã o Mano tosa o Aquiles, vai arrancar os amorosos, Aquiles? Amanhã o Mano tira o Aquiles, aí ele já tá moído e cansado. Comeu um pouquinho. Ele tão cansado que tá, o baby nem chegou a comer, né, baby? Ah? Então vamos dormir aí, meus meninos.